Galera, meu nome é Elvis Pereira dos Santos, sou do canal Criatório Braço de Ouro É um privilégio poder conversar com vocês que acompanham esse canal aí referente a pássaros em ambiente doméstico Galera, hoje estou passando aqui pra conversar com vocês sobre torneio Galera, tá tudo parado ainda, os torneios, as transferências Mas, esse tempinho aí, dá pra você se organizar Pra arrumar o bicho, pra deixar ele na mexida certa Pra quando voltar, tá tudo em dia E você que já tem o seu passarinho registrado E ainda não é um sócio Galera, vamos se associar na ALMCP aqui em Londrina E na tua região tem uma associação também Procura aí, vê qual é o líder da associação Aqui em Londrina é o presidente Macarrão Aí na sua associação também tem um presidente É prestativo ele Você faz as documentação Seja um sócio pra ajudar aí o pessoal aí a manter esse hobby vivo E aí, você leva o seu passarinho num torneio Onde tem um veterinário, tudo do jeito certo Porque eu vejo que muitos amigos tem pássaros bons Pássaros registrados no Cipaz E não leva, galera, não leva Galera, vamos levar, vamos participar É uma alegria você sair de lá com um troféu E é isso, galera Só que tem assim Não é porque seu passarinho nem o coleiro maraná Tá cantando aqui Cantando aonde eu levo Que você vai ter o resultado de primeiro De primeiro, não é, galera O passarinho pode cantar aqui Cantar numa baderna Mas lá é quatro horas Talvez o passarinho não esteja acostumado Com tudo E talvez não dê o resultado que você quer No primeiro passo Mas você não pode desanimar Tem que manter o foco E levar, levar, levar Até ele acostumar E você, enfim, ter o resultado que é o troféu Beleza, galera? Então, pra frisar aí pra você aí Galera, você que tem o seu pássaro Que é registrado Quando voltar as transferências Voltar aos torneios Se associa a uma associação E vamos participar No regional No estadual Enfim, até o nacional Beleza, gente? Um forte abraço do amigo Elvis E quando voltar aos torneios A gente vai estar lá De camiseta Do canal E é isso daí Tá bom, galera? E vou dar um salve aí Pro meu amigo Vitor Cambé Criatório Vitor Cambé Que tá aí Eu e ele na parceria Em busca do Trinca acima de 200 cantos E do coleiro acima de 200 cantos Tá bom, gente? Um forte abraço do amigo Elvis E eu gosto sempre de terminar essa frase Que ninguém é tão grande Que não possa aprender E muito menos tão pequeno Que não possa ensinar Um forte abraço do amigo Elvis A todos vocês Fiquem com Deus Um forte abraço do amigo Elvis Um forte abraço do amigo Elvis